Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Luffy as ruínas de Lore No ultimo episodio atravessamos a montanha de neve Salvamos a Rubius ai de um pássaro comedor de gente E finalmente vamos chegando ai na vila de Nazaré Onde a gente espera curar a maldição do Eldin Então vamos lá Vila de Nazaré Rubius, bem vindo e volta, o chefe ta esperando dentro do templo Nós trabalhamos no nome dos antigos deuses Alguns de nós são muito orgulhosos disso Esse lugar sagrado faz me sentir paz interior A outra vila que é devotada aos deuses Ela fica ao sul daqui, cruzando o oceano Se você olhar, as meninos aqui são iguais a mim Bem vindo ao lar Rubius Rubius, estou em casa Eu vejo então você não tinha todas as pedras Eldin, o efeito da maldição pode ser pequeno agora Mas claramente ficará pior Eventualmente pode levar a sua morte Desde que não sabemos como remover a maldição Pode ser que você deveria procurar uma exposta na terra sagrada Infelizmente não sabemos muito sobre a terra sagrada Exceto que a alma da besta está aprisionada lá Agora que a entrada Tem sido A arma de entrada Tem sido retirada Pode ser que um caminho se revele A pergunta é Por que Eldin foi a maldiçoada Rubius disse que ela Estava próxima a ele Somente um descendente Dos antigos deveria poder quebrar Os seres são maldiçoados E... Uh... Rubius, sim? Eu quero que você compense jovens aventureiros Eldin e Rubius pode ler antigas escrituras Estou certo que ela ajudará você nas suas viagens Eu sugiro que você vá para a cidade de Narbik primeiro Eles podem saber alguma coisa que nós não soubemos Como desejar Notícias ruins Gruperic caiu Grátis está completamente tomado Tomou a cidade E sobre as pessoas da cidade? Ei, eu disse E sobre o povo da cidade? Forma, calma-se O povo da cidade estão seguros Por agora, ao menos Quem sabe o que acontecerá a seguir Nós devemos seguir para Gruberic Forma, sua família mora lá, não? Espera um minuto, Rubius Ninguém é permitindo entrar Eu vou deixar a Gruberic Agora Os hobbits podem saber o meio de entrar na cidade É, porque eles são pequenos E... Passam despercebidos A vida dele... A vila dele, Gida Não é longe daqui Não, é o condado Tudo bem? Vamos achar a Gida primeiro Não, vamos achar uma loja Não sei se tem alguma arma aqui, ó Até eu... Opa! Essa aqui quem quer? Opa! 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 Tchau. Tchau. Eu me devotei tanto tempo a religião que eu amadureci no papel de bispo. Você gostaria de confiar o seu destino aos deuses? Se você é um sacerdote eu posso guiar a sua nova força. Ah, ele é um mestre. Ah, mas eu quero aprender mais técnica de magia e espada. Muito obrigado. Vamos tentar achar a vida. A terra dos hobbits. Vamos ver o que já pode comprar aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah não, uma jacka-tope pra mim! Ah não, uma jacka-tope pra mim. Ah não, uma jacka-tope. Ah não, uma jacka-tope pra mim. 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 Ah, uma jacka-tope pra mim. Ah não, uma jacka-tope pra mim. Ah, uma jacka-tope pra mim. Ah não, uma jacka-tope pra mim. Ah, uma jacka-tope pra mim. Ah, uma jacka-tope pra mim. Ah, uma jacka-tope pra mim.